Estou mostrando aqui um produto que eu fabrico, olha, é um zíper somente. Essa bolsa são 8 metros de zíper e é um trabalho feito com carinho, com amor, né? Olha o que eu vou fazer com ela. Presta atenção. As mulheres geralmente só fecham suas bolsas somente até aqui. A minha, ela fecha a alça, que eu acionei aqui o antifurto, ó. Tá travada, não tá? Só abre e se voltar pra cá. Se a mulher for alta ou baixa, estatura mediana ou etc, pequenininha. Se for de tabaianinha, ela pode diminuir a alça, ó. Pode transferir esse nozinho, ó, foi cheio, ó, tá vendo? Ó, vou botar bem pra trás aqui. Ó, a alça ficou bem putinha, a tira vai pra dentro. Agora, se você quer fazer uma brincadeira com alguém, olha, você bota ela de frente, abriu, afastou aqui esse nozinho que regula a alça, segura aqui o cantinho, ó, pegou aqui, ó, deu a curvinha, você desmonta ela toda e ninguém vai saber do que se trata. Eu vou desmontar ela até o final, pra você ver que é somente um zíper. Tá na minha mão aqui, mas é aproximadamente oito metros, viu? Ó, se vira nos trinta, eu trouxe pra você, querida. Ó, ela não vai saber do que se trata. Vamos fazer ela de volta, ó. Pegou, meu dedo tá aqui, ó, vou fechando de volta, ó. Vai se transformar novamente naquela bolsa que você viu no início. Ó, voltando, 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 ó, fechando, ó. O dedo tá dentro e o outro puxando aqui, ó. O dois dedos aqui, esses dois dedos, ó. Ó, eles que puxam. A mão direita aqui tá soqueando, porque eles tão puxando. Agora vai fechando, parou aqui, ó. Parou aonde? Na mesma curvinha que tava alojado no nó, que eu comecei a desmontar lá. Ó, eu apertei aqui, ó. Eu segurei, ó, passou e pronto, está pronto. Maninho das bolsas de Fortaleza, o meu zap é da Vivo, É 85DDD daqui, 98224-5157. Um abraço, gente.